O time do Páscoa Latte de Rolândia consagrou-se campeão, parece que em Florianópolis. Olha aqui, os campeões de Rolândia do Sub-17, futsal em Florianópolis. Quem que marcou mais gol aí da molecada? Esse aí? Parabéns, parabéns, parabéns. Carrieta da vitória do time do Páscoa Latte, Sub-17, que foi campeão em Florianópolis. Carrieta da vitória do time do Páscoa Latte, Sub-17, que foi campeão em Florianópolis. Carrieta da vitória do time do Páscoa Latte, Sub-17, que foi campeão em Florianópolis. Carrieta da vitória do time do Páscoa Latte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.